Eres mi todo, mi vida De o que quero e tenho, são muitos já os motivos de por que te estou querendo Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Te quero comigo, atado a mi lecho, te quero ao revés e ao direito Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Te quero comigo, atado a mi lecho, te quero ao revés e ao direito Eres guardián sin espada, eres señor sin esclavas Eres resumen de todo, lo que eu sempre buscaba Eres mi todo, mi vida, sempre eres tú, no varia El que me mata de amores e de placer noite e ao dia Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Te quero comigo, atado a mi lecho, te quero ao revés e ao direito Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Te quero comigo, atado a mi lecho, te quero ao revés e ao direito Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Te quero comigo, atado a mi lecho, te quero ao revés e ao direito Tu és meu esclavo, meu amor perfeito e com tus defeitos te quero Te quero comigo, atado a mi lecho, te quero ao revés e ao direito